Pra você ligado, pra você ligado aqui Vai, 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 vai Vieto, bora, hein Bora, hein Ei A CIDADE NO BRASIL 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 MÍMIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eita, presta atenção aí Tem espaço, tem espaço Tem espaço, não é o professor? Por favor, obrigado, é aí Parou, pode ir Já está impedido, segura, segura Agora, agora, dá o passo Não Levantar a cabeça antes desse passo, gente Impedimento, professor Só tem de um lado Marca o seis aqui, Lipe Vai, Lipe Isso Passou, vamos Passou, Miguel Nossa, é nossa, tem a bola com calma Vocês tem que levantar a cabeça para dar o passo Está baixando muito a cabeça no passo Caquinha Caquinha Na frente, na frente Vai, vai, vai Ei Parou Aí está certo, pode ir Pode jogar Vai, 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 vai Chega mais alguém, vamos Dá o passe Dá o passe Agora, agora, estica Calma, calma ela Calma o passe, dá o passe E aí Desce, 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 desce Desce, desce Desce um município Boa, Lipe, boa O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 André? O que é? 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 O que é?